Olá pessoal, tudo bem? Tudo na Santa Paz, graças a Deus. Estamos aqui com mais um vídeo para testar aqui a válvula da CO2. Eu dei uma trabalhada nessa válvula, agora ela ficou bem do jeito que eu queria. Responsabilidade minha, tá? Seu Cresce também estava testando, como eu estava falando aqui, o cano de 635, né? É de 18 polegadas. 18 e 24. Isso aqui é de 24 e 18. Isso aqui é de 18. Realmente, nós conseguimos um agrupamento, né? A 20 metros, um agrupamento com o chumbo da coquinha. Lembrando que é o chumbo da coquinha. A 20 metros. E com a potência de 106 joules. A média. A média, 106 joules. Deu mais, entendeu? Chegamos a atingir até 116 joules de potência e teve até menos um pouco. 100, 98. Mas a média mesmo, em todos os disparos, saiu a 106 joules. Então, para mim está ótimo. Então, chegou do jeito que eu queria, que eu gosto. Para fazer o abate, né? De grande porte, no carro de um bicho de pelo, né? Então, parabéns para a CO2 aí. Show de bola. E aí, pessoal, o agrupamento. 10 disparos aqui, ó. Ó. Teve uns. Mas a maioria, show de bola. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Continua Mais um pouquinho 1.4 1.4 Tá bom pra caralho Deixa eu abrir 49 Quanto? 849 Ah, tá parinhando Tá bom pra caralho Não tem problema não, gente, falta 996 Faz a média Vai caralho 992 Hã? 992 96, agora 2 É, dá um estado muito alto Não é coisa, pessoal 984 Vamos pressionar o backboard Você vê a mesa pular, assim, né? Não tem o mais 973 No vídeo você vai ver a mesa, assim, faz sempre Não tem mais 10, claro Não tem mais 10, claro 965 Cara, você pode dizer que eu vi o chum passando na tua prática Não é possível tirar a mesa de pau Porque ele tá pegando muito, assim, ó Tá passando, tá bom Tá passando, tá? Vamos ver o cronógrafo aqui primeiro, tá? Pessoal, vamos lá Fazer um review aqui O cronógrafo rapidinho Máxima 1.4 Mínima 831 Média 939 Vai dar 939 Ah, tá ali Onde é que faz? Meu, meu ali Você tem? Eu tenho 939 939 939 939 939 939 939 939 106 Quanto tá de pressão? É... Nós tá com Uns 170 Ainda Começou com quanto? São 230 Mas só que nós deu uns tiros pra regular a luneta Beleza Vamos lá Eu tô achando que não tá atravessando, véi Será que o senhor falou que tava atravessando? Mas tem que parar, né? Porque realmente, a bicha tá grifando E olha, e é complicado, meu amigo Ó lá Foram 10 disparos aí, ó Chumbo de coquilha Vamos ver o que tá atravessando, né, mano? Vamos ver aqui atrás Ah, tá atravessando É que tá pegando por aqui, ó É, pelo bem que a gente É Beleza Beleza